Só uma palavra me acorde, só uma realidade existe a um nível de estado de comunhão patriótica e essa é Portugal. A CIDADE NO BRASIL Bom dia, esta é mais uma emissão especial da sua Rádio Nacional. A seguir, ouça as palavras do nosso querido e estimado líder. A sua ordem é Trabalho, Pão, Progresso e Educação. Trabalho, Pão, Progresso e Educação. Trabalho, Pão, Progresso e Educação. Trabalho, Luta, Luta. Trabalho. Trabalho, Pão, Progresso e Educação. Os pais e as mães dos portugueses que estão aqui Em júbilo ou em lágrimas Nada vem impedir Mas oferecerem no caos tua pátria O sangue do seu sangue E o mais puro dos seus afetos Os trabalhadores Dos campos Das lojas e escritórios Das oficinas e fábricas Nada vem reivindicar Se não o direito de contribuir No labor dos seus braços Para o esforço da defesa Os homens da inteligência Os dirigentes de atividades de todo género Não vem com outro propósito Eu devo posicionar com todo o seu valor e poder No progresso geral Para que tudo mais seja possível Está tudo bem assim E não podia ser de outra forma Aplausos 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 Lota Travagem Lota Lota